De uma forma geral o ser humano é mais conformista ou rebelde. A natureza humana é complexa e diversificada, e é difícil fazer uma afirmação universal sobre se somos, de uma forma geral, mais conformistas ou rebeldes. Algumas pessoas tendem a seguir as normas e regras estabelecidas pela sociedade e suas instituições, enquanto outras são propensas a questioná-las e a buscar mudanças. No entanto, é importante lembrar que o conformismo e a rebeldia não são opostos absolutos e que muitas vezes podem coexistir em uma mesma pessoa. Alguém pode seguir as normas em algumas áreas da vida, mas ser rebelde em outras. Além disso, a sociedade em que vivemos pode influenciar a forma como nos comportamos. Em sociedades mais autoritárias, as pessoas tendem a ser mais conformistas, enquanto em sociedades mais liberais há mais espaço para rebeldia. Em última análise, a questão de se somos mais conformistas ou rebeldes depende de muitos fatores, incluindo nossa personalidade, nossas circunstâncias pessoais e sociais, e nossas crenças e valores. O importante é reconhecer que ambos os comportamentos têm suas vantagens e desvantagens, e que é importante encontrar um equilíbrio saudável entre eles.